Fala aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, voltamos aqui com o Stalker Gama, bora continuar nossa série. Deixa um gostei aí, galerinha, que ajuda pra caramba, hein, mano. Só de deixar um like aí, mano, vai me ajudar muito. Por que que eu tenho que entregar minha... Ah, que a gente matou, né? Olha, 11.000. Caraca! Bem, vamos então, ó, descansar pra gente ir para a próxima missão principal, que é bem aqui, né? Aê! Já marca a missão? O que que a gente tem que fazer mesmo? Vim aqui, né? Limpar. Hum... Ok. Não, e vocês não acreditam. Os itens que eu deixei com o personagem foi justo o personagem que morreu. Mano, eu não vou voltar lá, velho. Que se dane. Segue a zika, né? Tipo assim. Estamos perto. Eu vou salvar aqui, né? Já vai ficar um ponto de save. E aí, cara? Nossa, gente. Eu não vou matar vocês, não, pô. Uma mulher? Aonde? É difícil ver mulher, né? Eu consigo subir aqui e pular? Está tendo alguma treta aí na frente, hein? Fica ligeiro. Coloco a mira ou não? Carregador cheio? Sim. Perto de cheio. Munição acabou e eu não consegui comprar. É uma porcaria, né? Pior que eu não tenho visão, galera. Daqui direito... Muito mato. Essa mira aqui é complicada, hein, mano? Ai, 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 ai. Nossa, tomei um tiro agora. Moleque. Que bala que eu tomei. Sangramento acabou. Matei, hein? Certo. Opa, opa. Ai. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Nossa, eu morri. Nossa, tem muito cara. Galera. Aqui vai ser tenso, hein? Alguém falou pra mim que eu posso apertar o X olhando pro personagem. Nossa, é verdade. Então, peraí. Falo com ele e aperto o X. Nossa, olha isso. Você pode fazer um trade, sim, direto. Com todos os personagens. Que nem no Pripyat. Caraca, velho. Alá. Tomei daí, cara, vai. E eu posso vender pra ele também. Sensacional, mano. Ok. Vamos lá, galera. Ali vai ser tenso, mas... É pra lá que a gente tem que ir, né? Eu tenho que pegar uma posição boa. Será que aqui dá, ó? Pior que eu não vejo ninguém, mano. Caramba, mas que merda. E tá cheio de cara lá. Cadê esse povo? Tá de brincadeira? Ali é meu, né? É. É. Muita calma. Passou os dois. Passou os dois. Passou os dois. Passar aqui e morre. Tá cheio de cara morto, mano. Pegou. Pera. Oh, o cara é novato Novato, galera E me acertou bem, mano Eu vou aproveitar que tem nego aqui me ajudando Carrega aí essa É, galera, vou te falar Tá tenso aqui, hein, mano Eu morri ali Eu fui carregar e eu morri, velho Eu fiquei muito bravo, mano Não aparecia uma alma Foi eu colocar pra carregar essa porcaria Os cara rushou Tipo, incrível Meu, como é possível? Tá de brincadeira Aqui vai ser tenso, hein, mano Vou rushar essa merda aqui Que se dane Tem granada? Não Eu tinha comprado duas Eu gastei essa porcaria? Pera Um já foi Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ferimento Cura Ajuda aí, gente Cura 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 Tem um cara ali, tem um cara ali Tá cheio de cara, mano Vou tentar dar um head ali Pera Acabou, acabou, acabou Será que eu consigo carregar agora? Ou os cara vai me rushar? Pior que não, a arma deu, como que chama? Pronto Aí, é o T, mano, é que eu confundo com o Pripyat Caraca, que merda Tem mais aí? Que susto, não Ah, eu pensei que era inimigo Meu, galera, tinha muita gente Muita gente, mano Que isso Será que eu acho aqui um O que eu preciso lá? Caramba, vou te contar O que foi? Eu posso vender, né? Muita coisa, mano Curativo Ó, já peguei Já peguei item errado ali Uma tos Meu Deus, mano Ninguém com ump, né? Peraí, galera Tô fazendo merda, né? Pega isso aqui fora É que na verdade Eu queria juntar o dura, né? E o sintético Pra gente fabricar o... Como que chama? A mochila Oh, caramba Vai me travar mesmo Seus merda Brincadeira, né? Não Só munição Isso aqui Ump que é bom nada, né? Ump que é bom nada Ó, esse aqui é melhor que a minha Nossa, olha o peso que ela carrega, cara Peraí Ela tem um ali Que pode ser interessante Esse aqui, ó Boa Boa É, os caras Tá lutando também, viu? É muito corpo, bicho Pô, se a gente for pensar bem Foi bem legal o combate aqui, né? Eu acho que foi o primeiro combate Que a gente pegou bem massivo Bem massivo, mano Que isso Que já foi, né? Salva aqui, então Missão completada Só deixa eu dar uma leve explorada Caramba, mais corpo aqui, ó É algo que a gente tem lá pra consertar, hein? É algo Se a gente conseguir usar É... Esses itens aí que tá ruim Pra construir a mochila Mano Estouramos Saca? Tinha um cara aqui no rio Ou eu morri? Naquela hora Eu lembro que eu dei um tiro E um cara aqui Bem, não lembro Sei lá É isso, hein? É isso, ó Tem um cara morto aqui Meu Deus Peguei munição pra... Pra ela? Nada Nada Que legal, hein? Agora A gente vai ter que voltar, né? Peraí O que a gente pode fazer aqui perto? Eu não queria subir lá em cima Só pra pegar aqueles testes Ah, a missão do velho amigo é aqui Nesse mapa ainda? Sério, galera? A missão do velho amigo é aqui Olha lá Pô, a gente vai pra lá Então agora Faz assim, ó Vem pra cá E sobe, né? A gente termina a gameplay lá Nossa, tá longe, hein? Já toma um energético Eu tô pesado? Tô, né? Peraí Não, até que não Então é isso Bora O bom de tomar um energético Ele não dura muito tempo Mas a sua estamina não desce, mano Olha lá A não ser que você pule, ó Mesmo assim Fica travado Não desce, mano Muito bom Nossa, só 4 mil? Só 4 mil? O que? Ah, tá Destruir a base militar Pô, legal a missão daqui, mano Ó, a base militar deles é Nossa Que legal, hein, galera Mas a gente vai fazer o seguinte, ó Como o vídeo já tá um pouquinho grande A gente vem pra cá hoje E na próxima A gente vem aqui Certo? Peraí Vamos só tentar dar uma limpada aqui Porque tem muita coisa que a gente pegou E temos que comprar munição também, né? Ué, eu não achei uma ump nessa porcaria, cara Que isso? Olha Já virou os itens? Já mudou? Caramba E esse machadão, hein? Eu queria comprar uma faca melhor A nossa é essa aqui, né? Ah, essa aqui, ó Faca de caça Pronto Certo? Já vende ela Vende, vende, vende Vende também Vende aqui, ó Isso aqui, isso aqui Isso aqui não Tá, comprei a faca Munição E tem a munição dela? Nossa, mano Que pecado Não tem a munição dela Nossa, jogo Aí é mancado, hein, velho Caramba, galera 762, 39 Porque essa aqui é antiga, né? É, pelo que eu tô vendo aqui A gente vai ter que trocar até de rifle Por causa de munição Antiga, cara Ah, eu posso colocar? Supressor? Oh Vou comprar, mano Mas o quê? Essa mira aqui eu não curto Odeio essa mira aqui Eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo Spectro 4 ou 1x Será que é tão boa assim mesmo? Mano, eu tenho que testar, né, galera? Eu sou novato no jogo Eu tenho que comprar Ver como funciona Não adianta eu ficar olhando Não comprar Não testar o item Não é verdade? No meu caso, não adianta Eu tenho que pegar e testar Então tá Compra aí Pera aí Ah, de novo Não, essa aqui não Por enquanto não Levar o cientista Lá no campo Só deixa eu salvar aqui, mano Porque o medo de crashar é grande Pera aí, vamos lá É... Faquinha nova já tá aqui Hunting knife Sup... Ué, como que foi... Ué Ah, tá Ah Legal, hein, mano Da hora Deixa eu ver Nossa, aí sim Nossa, excelente Eu posso dar zoom com ela A mira em volta É... Nossa, mano Estouramos, hein Como que eu vejo a arma mesmo? É o V? Não O U a gente limpa Ah, não, é o U Tá certo O U a gente verifica Se tem algum problema na arma Legal Caraca, hein, moleque Agora a gente precisa de carregador Será que tem algum mod Que a gente consegue fabricar o carregador? Porque eu baixo E coloco aqui nessa porcaria Até esperar eu conseguir carregador Pra essa arma aqui, meu amigo Hum O slide eu não acho, hein O slide a gente não consegue encontrar, cara Brincadeira Ah, o V que troca a mira Tá, eu posso usar essa aqui Apertando o V Sensacional, hein Tipo o Tarkov mesmo O sistema de arma O sistema de arma no jogo ficou muito bom Muito bom Mata aí, gente Olha a minha vida Não, 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 não Ai, caramba Esqueci de comprar curativo, né Eu tô sem Olha o dano que eu tomei Com essa armadura Tá maluco Ah, gente A gente só não pode morrer, mano Porque eu salvei lá atrás Tem que achar aqui um ponto de save Toma aí, é melhor Não trava Opa Opa, ponto de save aqui É boa munição Agora eu morri Não tenho curativo Ah, tenho Que sorte F4, né Esse aqui cura bem Isso, me ajuda aí, gente Porque eu tô ferrado aqui Use esse aqui Minha arma travou Ou é impressão minha Mas eu matei Ué Deixa eu ver Parece que não Salvar com segurança Agora Mano Tá tensa Chega lá, galerinha Caraca Pera aí É, eu tenho Duas Ok Puxa um Pra ficar ligado E vamos continuar aqui Hum Ainda não curou tudo ali, mano Eu vou ter que tomar outro Na cabeça Que é o principal, cara Ah, e se não cura ali na cabeça? Qual que cura? Puts, moleque Nenhum Ah, esse aqui Vou ter que usar Aí Tem uma aí no meio Só que aí não dá Né, mano Aí não dá Aonde que a gente está? Aqui eu nunca vim, ó Tem um Tem uma Como que acerta o tiro bêbado, galera? Me explica Nossa Eu vou morrer aqui, mano Acabou Peraí, peraí, peraí Vou ruxar aqui Pra pegar um cover Matei dois Tá bom Matei dois Tá bom Corre Dois ou três ali, hein De ump Não, night É o Control Que abaixa aqui Caramba Eu já vou carregar Enquanto os cara Tá Tretando lá Mas eu levei três Levei três, mano Três ou dois Ai, tem alguém aqui Matei um Matei outro Tem mais um Tem mais um Tem mais um Gente Me ajuda aí, pô Vou ter que usar a cura boa Senão eu vou morrer Não quero morrer Se eu tomar uma na cabeça Cadê esse cara, mano? Olha o som da arma Atirando nesse jogo Aff Foi na cabeça? Não sei Não morre Tem um vindo por aqui, ó Ai Ele tá aqui Matei Matei Corre, night Vou ter que curar de novo Nossa Que treta Maluco É, a cura aqui vai acabar, né Aqui é óbvio Gastei muita munição ali Pode recarregar de novo Que gameplay tensa, moleque Pera, pera Aquele ali Eu acertei? Toma Meu Tinha muito nego Oh Uma WP Mentira 76254 Oh, essa aqui é a munição nova Ah, mano Vai ser essa aqui Que a gente vai tentar Pode pegar Já pega o carregador dela Oh Achamos uma arma Que a gente pode usar no futuro, hein Essa aí é uma sniper mesmo Meu Deve ter muito corpo, hein, galera Eu matei muita gente Nossa Que arma que é essa aqui? Que louco Se você segurar o F Ele mostra onde tem item Que você consegue pegar É isso mesmo? Essa gameplay aqui foi boa, hein, galera Caramba A gente matou muita gente Muita gente, mano Meu Foi outro massacre Massacre Ó, um silenciador Aqui, ó Caramba Muito bom Aê Se vim pelo menos é Cura não Como que fala? Pra curar sangramento Deu branco Bandagem Tá bom Olha o tanto de cara Olha o tanto de cara, mano Peraí A gente Foi aqui a treta? Peraí Onde que foi a treta? Sim Aqui, ó Pronto Ai Olha Mentira Top Top Olha Upgrade Bem Aqui Eu acho que foi isso, galera Aqui Foi isso Se tiver mais um corpo aí Infelizmente vai ficar Para trás, mano Já tá ótimo, né? Já deu bom Pra caramba Já Vixi Não tenho o que reclamar Tem uma cerca aqui Que a gente não consegue passar, galera Essa cerca vai até onde? Ah, eu não consigo passar pra cá Peraí Não, mas aqui é o... Aqui é parte... Ah, tem que ser por aqui, ó Tá É, realmente Não dá Tem que dar a volta Esse aqui, ó Usa esse aqui Morfina Ele vai curar tudo Olha lá, ó Vai encher tudo Certo? Fora que ela aumenta A resistência, né? É... E agora usa... Só o torso Vim cá É, eu posso usar esse Eu tinha que curar a cabeça, mano Nossa, que abalo, hein? Agora ferrou, galera Aqui, ó Vou curar aqui Certo? Usar esse aqui pra curar ali O torso E a cabeça Vai ficar Não tem jeito, né? Não tem jeito Não tem nada que cure aqui a cabeça Nada, 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 nada Na verdade tem esse aqui Que cura um pouco Antídoto? Sério? Então pode usar, mano Infelizmente usa Essa porcaria O sistema de dano Desse jogo aqui É muito da hora Não é verdade? Mano, que louco, né, cara? Olha, galera Eu não consigo Por que que eu não consigo subir aqui? Não, peraí Tem alguma coisa errada, mano Não é possível Aqui não é do outro mapa Aqui é desse mapa, cara Como que essa parte é quebrada? Não entendi Tá de sacanagem? Ah, mano Ah, não, velho Seguinte, pessoal Tive que download Porque eu buguei ali na cerca, mano Ali não dá pra passar Não sei porquê, tá? Mas, de qualquer forma Eu vou encerrar o vídeo por aqui Continuaremos as missões Na próxima gameplay Deixa um gostei, então E até o próximo vídeo Valeu! Tchau